MÚSICA Olá! Quero ouvir vocês aqui, olá! Essa plateia tá boa demais! Está no ar o programa Inglês com Música, uma co-produção da Universo TV e TV Cultura em parceria com o Centro Paula Souza. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, quero ler alguns e-mails que não param de chegar. Muito obrigada pelo seu carinho, por sua atenção, por sua audiência. Ok? Vamos lá! A Idélia Muzi mandou um e-mail pra nós parabenizando o programa e toda a equipe. Diz que junto com seu filho, William, fica todos os sábados grudadinhos na telinha cantando juntos com a Amanda e soltando a língua com a Marisa. Ai, que coisa boa! Ah, que bom! A família assistindo Inglês com Música. Muito bom, muito bom! E hoje o programa será inteirinho dedicado aos calouros do nosso Talent Show. Na semana passada, a Daniela e da E-Tec Zona Leste garantiu sua vaga na grande final do concurso cantando Like a Prayer. E hoje mais dois calouros vão soltar a voz pra essa plateia lotada aqui. Mas aqui não basta cantar bem, não. É preciso caprichar na pronúncia pra ser aprovado pela Marisa. E a missão dos calouros não é nada fácil, viu? Né, Marisa? Tem que caprichar. Mas antes de conhecer os calouros, você podia dar uma dica aqui, não é? Pra passar o tempo estudando Inglês? Posso. Veja, você ainda tem um tempinho pra estudar Inglês? Além do Inglês com Música? Ah, follow me! É fácil, é gostoso, é da BBC. E você segue os programas pela Universo TV. A pronúncia deles é maravilhosa. Aquele British English que a gente gosta tanto de ouvir são situações fáceis. Principiante, se você é principiante, follow me pra você. É isso aí, você encontra no nosso site www.univesp.tv.br E hoje a disputa do Talent Show vai ser feminina. Cheyenne e Larissa, venham pra cá! Ah, lindas! Lindas! Cheyenne, eu me lembro de você. Você veio participar do programa, né? Foi até aqui Parque Belém, Equipe Azul. É, e a gente ouviu a sua voz e falou Olha, pega a Cheyenne, pega a Cheyenne. Estudou bem? Estudei. Ah, que bom. E aqui é a... Larissa. Larissa, Larissa. Você vai cantar Hey Soul Sister? Vou. É? É boa essa música, né? As duas, né? Ah, é uma delícia. Mas é difícil, mas se estudar dá pra cantar bem. Com sorte. Tá nervosinha? Um pouco. Normal. Isso faz parte, né? Então, primeiro a Cheyenne canta Firework, da Katy Perry. Por favor, Cheyenne, fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Do you ever feel, like a plastic bag, Drift into the wind, A way to start again? Do you ever feel, This old paper frame, Like a house of hearts, When we were caving in? Do you ever feel, Already very deep, Seeks me on their swings, But no one wants to hear a thing? Do you know that there's still a chance in you? Cause have a spark in you? You just gotta light the light, And let it shine, Just on the night, Like a part of July. Cause baby, you're a firework, Come on, show the wire worth, Make it go ah, 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 As you show your friends inside. Baby, you're a firework, Come on, show the wire worth, Make it go ah, 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 You gotta leave it at it, ah, 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 You don't have to feel, Like you're wasting space, Your original cannot be replaced If you want to know what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe the reason why are the doors closed So you can open to the leaders to the perfect road Like a lightning bolt, your heart will glow And when we're inside we know We just gotta hide the light And let it shine just on the night Like a fall on day to life Cause baby, you're a firework Cold sun, a white earth Make it go up, up, up As the sun comes to sky Baby, you're a firework Cold sun, a white earth Make it go up, 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 up You gotta live it up, 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 up Boom, boom, boom Even bright and then, oh, 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 oh He's all up, 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 up I'm gonna watch your colors bruise And make it go up, 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 up You gotta live it up, 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 up Boom, boom, boom Even bright and then, oh, 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 oh Boom, boom, boom Even bright and then, oh, 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 oh Ficou um pouquinho nervosa? Muito É, escapou, mais coisas de pronúncia, letra, né? Mas valeu a pena, valeu, valeu, é isso aí Você veio aqui, cantou, mostrou, tá ótimo Vem cá, Larissa A Larissa vai cantar Hey Soul Sister, ok? O palco é seu Hey, hey, hey Your lipstick stays On the front of my lips I press And I knew I wouldn't forget you So I wouldn't let you blow my mind Your sweet moonbeam Smell of you in every single dream I dream I knew when we collided You're the one I have decided I was one of my kind Hey Soul Sister, hey, don't miss the mister On the radio, stereo The way you move ain't fair, you know Hey Soul Sister, I don't wanna miss the single thing too Tonight 501 I'm just late Just in time I'm so glad you have the one track My life you made You gave my life direction Against your love connection We can't deny I I I'm so sad My heart is bound to be right out My untruth chest I believe in you Like a virgin And I'm always gonna Wanna blow your mind Hey so sister Hey I missed a mister On the radio Stereo The way you move ain't fake No Hey so sister I don't wanna miss a thing Oh thank you too Tonight Where you can't get a ride Watching you is the only drug I need So gay I'm so done You're the only one I'm dreaming of You see I can be myself Now finally In fact there isn't nothing I can be I want the world to see you be with me Hey so sister Hey I missed a mister On the radio Stereo The way you move ain't fake No Hey so sister I don't wanna miss a thing you do tonight Hey so sister I don't wanna miss a thing you do tonight 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 Hee 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 Hey ee hee Tonight Tonight Que bonito Marissa, canta muito bem Puxa, muito bonita a sua voz Normal você ficar assim, normal, tá tudo certo Já passou, né? Bom, muito bom Agora eu quero chamar a Cheyenne aqui também Pra ficar do meu ladinho aqui As duas mandaram muito bem Vem cá, pra frente aqui comigo Só que a gente tem que escolher uma das duas, né? Isso, as duas cantam muito bem Marissa, você é a primeira Veja A primeira aqui a fazer a avaliação Veja, a minha parte é sobre a pronúncia Espera só um minutinho, gente Estão numa torcida danada aqui Mas a minha parte, o meu voto é pela pronúncia E quem conseguiu a melhor pronúncia foi a Larissa Larissa Um voto pra Larissa Plateia agora Aplausos pra Cheyenne Só um minutinho Pra Larissa É Porque tinha ficado assim, não consegui perceber Mas o voto da plateia Tá bem assim, né? Próximo, né? Mas vai pra Larissa Mais um voto pra Larissa Que já ganha Mas eu quero muito ouvir a opinião da banda Não, pra gente a Larissa Mandou melhor Larissa vai pra grande final Parabéns Parabéns Você também Você tentou muito bem E Cheyenne Muito bom ver aqui Mandou ver Isso aí, parabéns Que vale a participar Não é isso? Parabéns Um grande beijo, linda Parabéns A gente se vê na grande final E na semana que vem Tem mais uma etapa emocionante Inglês com Música Fica por aqui E volta amanhã Com a última parte de I Do E a decisão do game da semana Tchau e até amanhã Mais um pouquinho De Larissa Tchau I knew I would be delighted